Uuuu! Abraxinha da sua! Estou no meu dor, no meu pai, no meu mentir Estou no meu coração, no meu pai, no meu pai Eu combinava que passa a sete Corri no meu menino, eu tinha uma off set Sem prava lombretar, o meu patinete Mas tem barulhão, na sua voz churete Só pra ver você sorrir Tomar a minha fé, me chamar a vou sair Sorriso amarelo, barulho de milho Batuagem no peito, confia em seu peito Mas pelo chinete, o palpete pro ferro Eu já vi numa vez, e a mão não já é de mim Uuuu! Dez anos depois, sua barriga cresceu Guarda faz a roupa, cuida dos filhos teus Do pai do sábio, o homem não sabe quem é Com a cara de fome, que faleceu uma mulher Nesse dia que ali, quase está recorrendo Enquanto as amarelas provavam do seu veneno O peito, o barulho entrou e eu vou soltar Agora é só o vento que vai me amar Música 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 Peguei em S2, só chama meu amor Você não fez isso, quem mudou S2 hoje é tio Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma façanha S2 hoje é tio Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer bocate Delícia Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma façanha S2 hoje é tio Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer um bocate Vem que faz uma lasanha 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 Mas tudo bem Vamos ver É só a base Mas se der uma lasanha A gente corrige depois Vai lá Isso aí está Linduxo Agora vamos fazer a guitarra limpa Limpa? Para que? Nesse comecinho Como é que está? Faltem para ver como é que está E agora? Abertura 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 É o senhor? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.